Tinha que fazer uma prova de habilitação para poder ser nomeado. Por que você também não faz uma prova? Mas eu não vim para isso, eu vim para apresentar o rapaz. Não, mas faça, você se expressa muito bem, vou conversar. Tá bem, eu vou fazer, falei com ele, vou fazer a prova. Vai fazer do meu lado? Se vou, vou fazer junto. Mas me puseram em uma sala nos fundos e ia ir na frente. Quando eu estou no meio da minha prova, ele chegou com ela dizendo você vai fazer isso, está fazendo. Ah, mas eu não vou fazer isso. Eu acabei a prova, entreguei. Você vai à tarde, você vem à tarde fazer. Você vem à tarde fazer a prova. E ele foi. Quando chegou à tarde de novo, você não vai fazer essa, vai fazer outra porque você bateu, você fez uma prova aceitável e pode ter ensinado alguma coisa. Não, mas eu não quero mesmo emprego. Não quis fazer também. O resultado, por vias indiretas, por uma questão de coincidência, eu voltei para Morragem no Bassoni. Dias depois, o prefeito recebeu o ofício dizendo que duas pessoas tinham sido apresentadas. Uma, o apresentado da prefeita não quis fazer a prova. E o senhor, o batista, fez uma prova muito boa e, portanto, se quiser, pode ser apresentado aqui para ser nomeado a gente de estatística. E, assim, eu voltei no fim de julho e, no dia 1º de julho de 1947, fui nomeado agente municipal de estatística do município do Bocajú. Entrei no IBGE no dia 1º de julho de 1947. Nós tivemos também um outro funcionário, que era Floriano Léo da Costa. O professor, sempre substituído lá, o delegado, era uma pessoa quase que difícil de se entender. Mudava de opinião. Opinião não, mas de atitude. Ora estava bem, ora estava boa. E se ora falava, não falava boa. Mas, enquanto eu estive sob a direção dele, sob a supervisão dele, ele sempre me considerou, me destacou, eu fazia parte da área, eu fazia, convivia, a minha família convivia com a família dele. Então, seu Floriano Leão da Costa, já é falecido também, mas eu faço questão de dizer que ele foi também uma pessoa que influenciou muito aqui. Ela teve apenas dois nomes, inspetoria regional de estatística e depois delegacia estadual da IBGE. Passou a ser delegacia, até o tempo que eu servia. Quando eu saí, daí era delegacia. O titular era o delegado de estatística do Brasil.